Fala galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera estou de volta aqui com mais um vídeo da nossa série de Sly Cooper 2 Band of Thieves Bom galera, estamos aqui no episódio número 16 se eu não me engano, estou no meio daqui de vários vilões tentando não serviço por ninguém Mas já temos aqui, estamos no mundo 5 né, e temos mais duas missões antes da Operation, então temos uma com o Murray e uma com o Bentley Então vamos lá fazer essa com o Murray agora pra gente conseguir prosseguir e sair logo dessa Condessa, ok? Então bora lá Murray, use both analog sticks to drive the tank, press both up to move forward, hold down to go in reverse and in opposite directions to rotate To fire your turret, tap the R1 button, you'll need to take out six tanks to get the job done Oh, ow, oh, here we go, the seat's gotta go back further than this Okay guys, I'm in a tank Esse é o R1 button que eu soube bem legal, tá galera Preto se eu não estou aqui, tá galera Eu lembro que eu sentia muita dificuldade para dirigir o tanque Acho que você entende as direções para se rodar A R1 button fire seu turret Desvia Morrigor Pós justiça Oh, 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 oh Então a gente tem que destruir os 6 tanques que tem aí parados, né? Beleza. Não levamos nenhum hit ainda. Ae. Tamindo bem. Ah, levei um hit. Droga. Ai, droga. Vou botar um só, hein? Ai, pega, pega, pega. Ai, droga. Tinha uma fitinha ali. Ah, que último. Ae, pronto. Beleza. E agora podemos ir para a missão do... Opa, tem uma do Sly. Tem uma do Sly, tem uma do Bentley. Tem missão pra caramba pra fazer. Tá. Foi rapidinho essa missão. Droga. É, os tanques continuam aqui. Eu sei, isso é meio falso, mas tudo bem. Destrói, mas eles continuam. Mas acho que eles não vão estar aqui na área da Operation, né? Era pra ser isso, mas tá. Vamos voltar aqui pra pegar o Bentley. E temos que pegar dinheiro pra pegar o... Paraquedas pro Sly, né? Para glider. Então vamos lá com o Bentley. Para missão. Beleza. Chegamos aqui na catacumba. Temos mais coisas pra fazer. E... Ah, acho que eu sei qual que é esse. Eu não sei, eu não tenho certeza, mas tá. Deixa eu ver. Essa é de hackear mesmo. Como você vai hackar os computadores lá, quando eles não têm poder? Segundo o General Clawfoot, uma fonte de energia móvel está instalada no final desse bairro. Esse bairro é um termo muito gentil, para o que para mim parece um... complexo medieval da morte. Sim. Bem... A ideia de pôr em uma criação, ... ... ... ... ... A espécie de espécie de espécie de espécie, pode me afastar. Na verdade, me terrorizei por cada fibra. É a única forma de empoderar aquele velho computador na torre de educação. Sem essa coisa online, nós nunca chegaremos no clockwork, ou no Carmelita. Você é um bom homem, Bentley. Só se assegurem que essas caixas não te enganam em um cento pequenos peças de espécie. Por que você tem que dizer isso? Bom, eu tenho que passar por esses negócios de espinha aqui. E lá no final tem um negócio de hackear. Acho que é isso mesmo. Ah, eu lembro de um negócio que era legal fazer isso aqui. Se você atira com o dardo nessas coisas aqui, eles mudam a velocidade. Tem uns que você vai precisar fazer, eu acho. Eita. Oh, droga. Fiz coisa errada, quis ser rápido e deu ruim. Aqui é mais elaborado. Não, não. Pronto. Metade da vida, hein. Que droga. É, aqui tem o monstro. Do Kraken. Beleza. Pegamos aqui o... Ah, os negócios estavam desativados. E a gente precisava ir até o final pra pegar a bateria. Isso é uma bateria que faz o negócio funcionar. Agora o computador funcionando, a gente pode hackear. Tanto esse, tanto do começo. E tem um no meio, eu acho. São três pra hackear. Que aí eles vão alterar uma maquininha do lado lá da Carmelita. Que vocês vão lembrar. Quem tá acompanhando a série, né? Vocês tão acompanhando desde o primeiro episódio? Escrevam nos comentários. Fico feliz de ver que tem gente que tá gostando da série. Tem muita gente que eu vi que comentou. Ah, nossa, me apaixonei pelo jogo. E eu acho isso muito legal, né? Mostrar que eu pude mostrar pras pessoas o que é esse mundo maravilhoso de Sly Cooper. Eu vou pegar você, Contessa. Oh, quantas vezes você precisa dizer isso? Isso não vai acontecer. Eu tô morta, sério. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você, eu vou pegar você. Eu quero dizer isso. Eu vou pegar você. Sim, sim, eu já ouvi. A maquininha que eu falei, hein. Olha lá, vai girar o negocinho. Girou. Ah, então eu não posso ser atingido. Enquanto eu volto pra lá. Pronto. Temos um cuidado. Se a câmera ajudasse, né? Isso, câmera. Boazinha. Aqui que tem outro computador. A gente não tinha visto na ida, mas estamos vendo na volta, né? E bom. Ih, agora tem uns caras rápidos. Vamos deixar lutar. Vamos deixar. Olha. Olha. Olha, quanta... Quanta morte. Vamos, tá. Pronto. 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 Hmm, talvez eu deveria abordar isso através da sua id, em vez de sua mente consciente. Isso pode ajudar a chegar ao seu superego. Um outro computador e eu posso sair daqui. E aí E aí E aí E aí E aí Último hack Eita, os caras estão velozes agora Eita, eita, não, 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 não Desculpa, foi sem querer Ai, meu Deus Nossa senhora Ainda vem os bichos lá do outro lado Só dizer, ai, ai, vai, vai, entra, entra Pronto Beleza, missão concluída Já passamos de 50% do jogo Muito bom isso O progresso está ótimo Agora temos uma missão de Sly Que falta Então Eu vou voltar lá pro quartel Beleza, galera Peguei um negócio lá que vale bastante Já estamos com 1100 moedas, praticamente E eu vou comprar o Paraglider Deixa eu ver se eu precisar de mais alguma coisa Importante, importante não, eu acho Ué, importante não Então já vamos pegar o Sly Eu acho que é nessa É nessa É nessa Por aqui, né É nessa missão que tem que usar o Paraglider Ó, pronto Tá vendo que bonitinho Ó que bonitinho Ó lá Bem louco E cadê a missão? Aqui em cima Essa missão não lembro como que é A Contessa planeja Ela vai tomar controle Nela 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 É só que a gente precisa pegar as chaves primeiro Que é bem suavizinha Que é bem suavizinha até Pegamos uma Um guarda fica parado O outro fica girando Ai meu Deus Simples do caramba Como que ele me viu How Explain to me Because I didn't understand No No Pronto Capé Prontinho 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 Mano Como que ele me viu, velho Ele sentiu, será A minha presença Atrás dele Ou será que ele gira também Ah, agora ele viu Né, safado Não Run, run Corre filho Corre Onde que eu tenho que ir agora Ah, outro lado Do lado Tá Vamos lá Não são essas chaves aqui Droga, vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Morri, morri, morri Morri, morri, morri Não, não morri não Ai, foge Pronto Eu fugi, hein Malandramente Pra vocês não sabiam Dessa Dessa área de poço Aqui Prontão Agora é só subir O que? Como assim? Ah, velho Nunca acredito que o avião Me matou, velho Não, não, não Sacanagem Isso Sacanagem demais Agora vamos lá Descer pelo Coisinho que tem raio Vivendo perigosamente Pronto Onde que é? Olha lá Ele soltou as bombas Olha lá O cara é perigoso, mano Sai de mim Prontinho Vamos entrar aqui Voila Entramos Ah, deu ruim Mas lá resolve Mas lá é monstro Vem, monstro Vem, monstro Pode vir, monstro Prontinho Olha o cofre aqui Ahn Hum Aqui Wiretap Agora a gente vai ter que botar No negócio da Nila Lá no Quartel da Nila É verdade A gente não vai ter que entrar A gente vai ter que botar No quartel da Nila Pra passar informações erradas Pra parecer que a Nila Tá indo contra A condessa Mas antes tem que pegar Antes tem que pegar A chave Que bom Que bom Que bom Que bom Que maravilha Que felicidade Ai que droga Ai que droga Mas não 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 Nossa senhora Tá difícil aqui Mano Sai daqui Pronto Morre Não Sim Meu Deus Tá chato demais Isso aqui Agora Peguei Peguei Agora vaza Isso Agora eu caí Agora eu caí Não sei onde está outra Chave Não dá a mínima ideia Deve estar lá do lado Deve estar lá do lado E eu caí Tudo bem Não dá a mínima ideia Não dá a mínima ideia Não dá a mínima ideia Não sei onde que está agora Não 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 Chato Ali Lista Prontinho Agora é só entrar aqui Vamos lá E Voila Aqui tem que ir a malandragem Só quem mande A câmera tá bugando Pronto Pronto E o Voice modulator Pegar Peguei To Voice modulator Isso é isso Você tem o Voice modulator Vamos Vamos colocar Essa coisa Para trabalhar Sai daqui Pronto 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 Muito fácil Muito fácil Muito fácil Muito fácil Muito fácil Muito fácil Pronto Agora temos que ir lá Para Nila Né Tio tem mais Mano Como assim Não 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 Onde você está nesse lugar Pera Não Para de tacar bomba Deixa eu me encontrar aqui Poxa vida Ninguém Me deixa em paz Ninguém Isso é um Isso é inferno Não dá Não dá Esses aviões são muito chatos Não consigo A câmera está bugando muito No Play 2 Não bugava E o Play 3 Está decepcionando Opa Está aqui o cara Ah Os dois estão aqui Não Os caras estão Na Alundragem Aqui Droga 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 Foge 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 Opa Amigão Se ele não me riu Ele vai morrer 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 Amigão morreu Amigão morreu Amigão morreu Agora vamos pegar Esse carinha aqui Moeda apenas Pegamos a chave Pegamos a chave Mais uma chave Que eu não aguento mais pegar a chave Agora é no Red Quartos né Me disse que é no Red Quartos agora Não é não Assim 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 Não Não Sim Confuso Mas sim Sim Não Sim Não Sim Sim Aqui ó Ó Ó Ó Ó Prontinho Ó lá Tá bom Lá tá bom Lá tá bom Também Mas fácil chegar Lá tá bom Lá tá bom Lá tá bom Lá tá bom Ó Ó Ó Ó Ó Excavado o cable de satélite NILA. Como eu deveria proceder? Colocar o taba de wiretap, então conectar o modulador de voz. Eu vou transmitir para a casa de segurança para garantir que funciona. Isso vai ser tão legal! Com todas as forças de tanque. Se você quiser rodar os turrets para mim. Cats, isso é legal! Eu quero dizer, vocês estavam todos realmente legal. Continua! É hora de exigir guerra no castelo. E, com a confusão, pull of a heist I've named... Operation High Road. First, Murray will take down the spotlights on the main gate with the codes provided by General Clawfoot. Then, with the help of the voice modulator, I'll order NILA's forces to attack. Sly will then paraglide the two of us over to the Contessa's getaway blimp, and we'll use it to get inside her re-education tower. The assault on the castle will undoubtedly draw the shadow guards off their post, and if we free Inspector Fox, she's sure to clear out the Contessa. With the mind shuffler exposed, I'll plant the bad mojo bomb, and presto! The clockwork eyes are ours! So, if the two of you are ready, let's take our positions and get this thing started! And don't forget to subscribe to the channel if you are new, and comment below what you found, ok? So, that's it! Bye, 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 bye! Tchau, guys! Tchau, tchau!